Já não sou mesmo de antes, distante de tudo e de todos Eu não vou quebrar de novo Já não sou mesmo de antes, já não sou mesmo de antes Distante de tudo e de todos Eu não vou quebrar de novo Já não sou mesmo de antes Já não sou mesmo de antes Não vou quebrar de novo Já não sou mesmo de antes 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 Eu não vou quebrar de novo Porque eu quero carregar TNT Na minhas costas Tiroteio para os niggas que farão fake Tiroteio para os niggas que farão wack Não vou quebrar de novo Já não sou mesmo de antes, distante de tudo e de todos Eu não vou quebrar de novo Já não sou mesmo de antes TNT 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 TNT